Presidente Jair Bolsonaro assumiu o pacto no combate ao Covid-19 no Brasil. Ele será a liderança que comandará um comitê formado hoje, após uma reunião, com vários representantes dos poderes da República. Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede de cadeia nacional e já apontava para uma mudança no discurso do combate ao Covid-19. Reforçando o seu número de compras de vacina. O presidente Jair Bolsonaro, que tem sido atacado, tem sido vítima de detratores que apontam uma negligência do governo no combate ao vírus no sentido das vacinas. O presidente Jair Bolsonaro foi em rede nacional e falou o que ele já fez. Inclusive o Brasil está entre os top 10 que mais vacinam no mundo. E também mudando um pouco o discurso, não citando, por exemplo, a importância da economia e focando apenas no combate ao vírus. Inclusive ontem no pronunciamento o presidente não falou no tratamento precoce, falou somente na vacinação, mas hoje ele falou no tratamento precoce e inclusive já foi criticado por isso. Qualquer atitude do presidente Jair Bolsonaro, seja agora um pacto nacional com os poderes para poder agilizar as medidas para combater o vírus chinês, de alguma forma surge alguma crítica. O G1 do Globo, da Globo, obviamente já atacou o presidente por ele falar em tratamento precoce. Dê uma olhada aí na fala do presidente, rapidamente, hoje após a reunião que determinou o pacto nacional no combate ao Covid-19. Senhoras e senhores, bom dia. Fizemos uma reunião com todos os líderes da República, uma reunião bastante proveitosa. Mais do que a harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço, entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui se encontra. O presidente Bolsonaro vai agora fazer esse comando. Inclusive o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, já apontou também para uma politização menor. Na verdade, a intenção disso é acabar com a politização no combate ao Covid-19. Isso tudo é muito bonito, é muito legal. Até o Luiz Fux, do STF, foi lá, falou ao lado do presidente. Isso é bacana pra caramba. Agora eu quero ver o resultado na prática. Porque o resultado na prática, as pessoas estão morrendo de vírus chinês e as pessoas estão perdendo os seus empregos e morrendo de fome. As pessoas estão perdendo as suas propriedades, perdendo os seus negócios, o seu ganha-pão. Isso aí não foi falado. O presidente Jair Bolsonaro não falou mais, tanto no pronunciamento, que foi orientado por pressões de certos setores políticos, que o presidente fizesse esse pronunciamento pra falar desse tipo de coisa, mas não pode falar, por exemplo, que a economia é importante. Enquanto isso, os caras estão arrancando o couro da população. E isso tá acontecendo. Hoje, eu coloquei um vídeo aqui no Telegram, no Telegram do canal, na descrição, o link tá aí, se você ainda não participa lá do Telegram do canal. São vídeos que eu não posso colocar aqui. O YouTube não gosta que coloque, porque é vídeo violento. Mas mostra uma gangue do Bruno Covas, todo mundo de colete laranja ali da prefeitura, atacando trabalhadores na frente da GCM. E a GCM só vai apartar. Os caras pareciam marginais, né, chamando pra mão, assim. Um absurdo. Um absurdo. Assista o vídeo lá, que você vai encontrar aqui no Telegram do canal. Uma vergonha, o que esses caras estão fazendo. Agora, isso tem que ser... Pra isso, não existe coordenação. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer aí, vai ser o líder desse pacto. Agora, eu quero ver se Dora e companhia, inclusive tinham caiado aí nessa reunião, ele foi pra reunião como representante dos governadores, eu quero ver se os governadores, eles realmente vão ouvir o tal comitê nacional. Ou será só mais uma presepada. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tenta fazer. o que esses caras querem, né, é entrar na narrativa deles aí, não, nós compramos as vacinas, de fato, o Brasil comprou as vacinas e está produzindo as vacinas. Porra, o Cruz vai fazer um monte de vacina agora. Então, quem quer tomar vacina, eu já falei com a minha, eu cedo a vez aí, pra quem quiser, quem quiser tomar vacina, vá lá e tome a vacina, né, e seja feliz. Agora, o presidente Jair Bolsonaro fala do tratamento precoce, uma frasezinha tímida, inclusive, tímida, né, o presidente está nitidamente acuado. Ontem teve um mega panelaço, né, em todo o Brasil, né, várias pessoas dizendo que o local lá, onde morava, nunca teve panelaço, e ontem teve. Então, há uma pressão muito grande, porque, obviamente, as pessoas estão começando a morrer, né, e a mídia que estava fazendo aquela cobertura cadavérica, né, aquela cobertura sombria, né, a cobertura da morte, que é o que a grande imprensa faz, né, agora estão tendo aí números realmente pra sustentar todo o seu horror, né, então, eles estão colocando medo na população, e as pessoas vão colocar, obviamente, a conta no presidente aí, Bolsonaro. Isso aí, é uma perda de tempo, né, às vezes a gente pega e fala, ah, não, mas se o presidente fizer isso, podem derrubar o presidente. Meu amigo, eles vão tentar derrubar de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo. Agora, fazendo, pelo menos a gente tem a chance de sobreviver, né, o presidente tomando alguma estude, né, pelo menos a gente vai ter a chance de ter o mínimo de liberdade. Agora, não adianta o presidente tentar preservar o cargo político, né, ir lá na frente pra acabar sendo derrubado, né, olha o que o Supremo Tribunal Federal fez ontem, olha o que o Dirceu falou hoje que o presidente tem que ser interditado. Tudo que o Dirceu vem falando, tomar o poder, tudo, tem sido completado, tem sido concluído, né, então agora eles falam em interditar o presidente. Será que isso daqui a um ano a gente não vai estar discutindo isso? Ah, não, é impossível. Cadê? Não é impossível não, cara, olha o que aconteceu. Diziam também que era impossível o Lula se salvar, se salvou. o presidente, o presidente, ele, às vezes, escuta muito o povo daí da política, né, ainda mais agora o pessoal do Centrão, que tá preocupado só com reeleição, né, aí ficam sugando a imagem do presidente, enquanto isso, a gente tá aqui tomando porrada na rua, enquanto isso, o povo tá falindo aí, você que tá aí desempregado, né, e aí o que vai adiantar o pacto nacional da vacina bacana? Aí o presidente fala lá, ó, tem que abrir. Acho que o governador vai falar, não, 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 isso aí, não, isso aí eu não escuto esse comitê do presidente. Então, ainda tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com esse comitê, né, nacional aí do combate, que estarão presentes, o Fux, o, na verdade o Fux não vai estar presente, mas ele disse que vai ajudar a dar orientações pra que determinadas atitudes não sejam judicializadas. Vai estar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministro de tecnologia, ministro de, da saúde, governadores, enfim, vai estar um grande, um grande pacto aí no qual o presidente Bolsonaro vai ser o líder. Eu queria ouvir a sua opinião aí, o que você acha da postura atual, você acha que o presidente tá um tanto acuado ou não, o presidente tá isso aí mesmo, vamos que vamos, economia, vamos baixar um pouco a bola nesse assunto de economia e liberdade e vamos focar agora só em vacina e tratamento. Não sei, deixa a sua opinião aqui embaixo, dá um recado aqui pros alunos do curso Nós Somos Ocidente, tá? Ontem foi já liberada a aula, mais uma aula do segundo módulo que fala justamente sobre idade média. Pra quem não conhece o curso Nós Somos Ocidente, é um curso que conta a história da civilização ocidental desde os primórdios, passando aí pela Grécia, por Roma e chegando até os dias atuais. Atualmente, nós estamos no módulo de idade média, essa aula já tá disponível, então se você é aluno do curso, corre lá. Se você não é aluno do curso, você pode virar aluno por menos de R$1,00 por dia, parcelando em 12 vezes de R$17,30. R$17,30 ou pagando à vista R$180,00. E você tem acesso a todos os módulos, no caso, tem dois módulos publicados e teremos aí mais três módulos que ainda serão publicados. Você vai ter acesso infinitamente aí, pode ver e rever quantas vezes quiser, assistir com a família e com todo mundo. Inclusive, quem é aluno do curso e já está lá nessa aula, eu recomendo aqui esse livro, A Criação do Ocidente, que fala justamente do período medieval, do fortalecimento das instituições medievais naquele momento, consolidando a criação do mundo ocidental. Então, vale a pena aí o link pra você adquirir esse livro aqui pra complementar os seus estudos, você encontra no primeiro comentário, tanto da livraria quanto do curso Nós Somos Ocidente. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, compartilhe aí pra mais pessoas e Deus salve essa nação, porque está muito complicado. A China conseguiu arrebentar com tudo que já estava ruim. Até a próxima. Tchau, tchau.